Rapaziada, eu tinha trocado esse pneu dianteiro e eu ia colocar o MT, que é o que eu sempre coloco. Só que o MT dianteiro estava em torno de 220 reais. Aí eu coloquei esse aqui, imagina, 275, 18. Não sei se vocês estão ligados, mas eu falei sobre isso aqui. Sobre essas numerações que tem ao redor do pneu. E uma das coisas, não sei se você percebeu, é as marcações. Se você perceber, uma, aí você vem aqui, duas. E aí, ali tem outra, ali no meio, três. Então aqui você vai vir aqui, vai localizar a marcação. Aqui, ó. Aqui tá o quê? Traseiro, não.